Vocês enviaram pra mim os seus designs de personagem e eu decidi desenhar no meu estilo. Eu já fiz isso algumas vezes aqui no canal e eu montava esse conjunto de personagens dentro de uma ilustração só. Dessa vez eu quis fazer algo um pouco diferente e teve a ver com algumas inspirações que eu fui topando no meio da minha pesquisa de referências pra dar um grau diferente aqui pra esse episódio de hoje. A gente vai conversar sobre tudo isso e acompanhar o processo acelerado logo depois da vinheta. Rush Rush. Rush Rush. Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô fazendo isso há muitos anos já, né? E eu tô começando a ficar com mais de 30. Tá começando a ficar em... Acho que já tá na hora de eu parar de abrir o vídeo desse jeito. Quem sabe. Pessoal, esses daqui são os três escolhidos de hoje para o vídeo de Desenhando a Arte dos Inscritos no Meu Estilo. Temos aqui Machado Dornel, Spooky Brino e Sensorial que trouxeram aqui esses três personagens que eu achei que seria muito divertido de desenhar esses três, né? Normalmente se você perguntar pra mim, Guilherme, qual que é o critério que você utiliza, né? O critério específico, requintado, né? É justo que você utiliza pra selecionar essas artes que você pede no seu Blum Sky, exatamente. Você pode me seguir lá agora e não perder oportunidades como essa de mandar seus desenhos pra mim pra aparecer num vídeo aqui no canal. Bom, como é que eu faço? É, o que seria mais divertido pra mim de desenhar? É literalmente isso. Então, eu vi essa tubaroa aqui, achei maravilhosa a ideia. Gostei da cara dela, da personalidade dela, uma coisa assim. Olhos amarelos, né? Aquela coisa. Dá aquele gosto meio anti-herói, assim, pra um personagem. Ele tem um potencial pro bem, mas tem uma ruindade ali dentro. Eu não sei porque que isso acontece, mas acontece. Acho que deve ser culpa da Disney, com certeza. Eu também me apaixonei aqui por esse desenho do Spooky Brino, que tem o Irineu aqui, que eu achei maravilhoso. Eu fiquei na dúvida se as mãozinhas dele são só mãos de pele mesmo, ou se tem alguma outra coisa, porque é a única parte do corpo dele que não tá coberta por pano, ou é uma caveira flutuante, né? Então, eu fiquei meio assim, mas eu resolvi de algum jeito. Eu também tive dificuldade de entender o que era aquele pano azul ali no fundo, e nisso eu acabei deixando fora. Mas eu olhei assim e falei, mano, que design bonito, que coisa legal. Eu preciso desenhar isso. E o do Sensorial foi mais ou menos a mesma coisa, né? Eu olhei ali aquele boneco cheio de partes, né? Meio alienígenas, quase, né? Por causa desse aspecto insectóide. Tem uma coisa meio Kamen Rider, meio... Essa mistura toda de inseto, meio as formigas do Hunter x Hunter e tal. Então, tem várias conexões ali legais. Eu gostei da cara do boneco também. Eu falei, mano, isso aqui vai ser divertido. Esses três personagens são maravilhosos. Eu gostei muito deles. E eu falei, o que eu posso fazer? O que eu posso adicionar nisso daqui? Então, deixa eu contar a história rapidinho do porquê que esse vídeo ficou diferente dos outros. Eu tinha decidido que eu ia fazer poses mais dinâmicas dessa vez. Ao invés de fazer como os anteriores que vocês já viram, onde tá todo mundo meio que em pé, assim, posando pra capa do CD, eu decidi fazer umas poses mais dinâmicas. Mas pra isso, eu ia ter que ter mais sobreposições de um personagem com o outro. E um lugar que eu lembrava que tinha, né, imagens desenhadas dessa forma, era os animes, né? Sempre tinha aquele pôster, né, com um monte de boneco de anime, um meio que pulando na frente do outro, assim, e aquelas grandes composições que os animes, no geral, têm um elenco de personagem muito grande, né? E aí, o que eu pensei? Pô, vou usar isso de referência. Nessa pesquisa, topei com um jogo que já faliu, vamos falar... É, faliu, né? Se fechou, faliu. Que era chamado World Flipper, da Psy Games. Era um gacha, era um RPGzinho, pixel art, e também era um jogo de pinball. Então, era uma mistura completamente inusitada aí, de referências dentro de um jogo só. Porém, né, as ilustrações dos personagens que você ia ganhando com o tempo lá, né, sendo um gacha, tem um apelo muito forte no design dos personagens. E as apresentações deles, eu achei muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar. E lá no Pinterest, começou a surgir uma atrás da outra pra mim. Eu fui indo atrás e vi que tinha um elenco infinito de personagens ali. E tinha algumas características nessas artes que eu falei, eu quero trazer isso para esse meu desenho. E é isso que você tá conferindo aí, nesses esboços que já estão rolando aqui atrás. Você já tá vendo a tubaroa e tudo mais. E eu fiz essas artes, na verdade, por etapa, as três ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu fazer como eu já fiz anteriormente, que é, tipo, um desenho, outro desenho e outro desenho, eu fiz o rascunho dos três, depois eu fiz a linha dos três, depois eu fiz as cores dos três, depois eu adicionei os efeitos especiais nesses três, né? Então, foi essa a maneira de trabalhar aí. Então, quais eram os elementos dessas artes de World Flipper que eu achei legalzinho, que eu falei, pô, eu quero treinar isso, eu quero praticar isso, eu quero incluir essas coisas dentro desse trabalho aqui com as artes dos inscritos. Primeira coisa, essa composição de personagem com a pose bem dinâmica e com um exagero de perspectiva um pouco maior, né? O FOV, né? O FOV, aquela distorção que a câmera produz, ela é um pouco maior. Então, as mãos dos personagens, se estiverem próximas das telas, das lentes, né? Elas vão ficar maiores zonas, grandonas. E os pezinhos vão ficando menorzinhos lá atrás. Isso não acontece com todas as ilustrações dessa referência, mas acontece com algumas, né? E algo que acontece, né, se você parar pra pensar assim, tipo, sei lá, se um personagem é retangular e você começa a inclinar ele em direção à câmera pra ter esses exageros e tal, ele fica mais curto, né? Ele fica mais compacto, porque agora ele tá meio que deitado em direção à câmera. O que significa que a composição pode ser um pouco mais quadrada, um pouco mais arredondada. Então, tinha esses outros elementos também adicionados a isso, especialmente essas partículas e esses efeitinhos flutuantes de coisas legais que faziam esse arredondamento da composição no geral, né? E eu fiquei muito pensando em fazer isso. Como transformar a apresentação do personagem meio que super bem empratada, sabe? E isso é uma das coisas que daria pra, né, apontar como o ponto de melhoria dentro da ilustração original que os inscritos trouxeram aqui, né? Os personagens, né? Eu acho que o Irineu é o que mais faz isso bem feito ali, de ter aquele redondo atrás dele ali, que é um fundo bonitinho, ilustrado e tal, o chãozinho. O do Sansoriel é o mais soltinho, assim, tipo, é só o conceito do personagem, mas até o contraste dele com aquele fundo cinza tava pra dar um grauzinho. E a versão do Dornelz ali, do Predo Machado, que tem a tubaroa, tem uma cópia dela atrás com menos opacidade e invertido. Isso é legal, só que eu sinto que o tamanho dessa, da original e da cópia é um pouco similar demais, então tinha que ser maior aquela versão ali do fundo pra ter uma diferença entre o que tá na frente e o que tá no fundo. Então fica parecendo só um espelho da outra, ao invés de ser uma outra visão lá no fundo, como uma memória, assim, como aquela cena de Frozen, que o... o 2, que o... o cara começa a cantar, tem aquelas transições anos 80, né? que são aqueles... aqueles fade-in e fade-out longos e enormes. Então, e eu vi isso, eu vi essa resposta ali nisso. Qual que era a solução do World Flipper pra fazer personagens que podem se encaixar em qualquer cenário? O fundo é branco, o fundo é branco, tem as partículas, os personagens tão ali, tão todos destacados. Eu falo, então eu vou... eu vou seguir nisso, eu quero ver o que que acontece, o quão próximo eu consigo chegar dessas mesmas sensações. Então, esse apelo com relação à pose dinâmica, essa composição mais aquadradada e esse uso das partículas pra vender essa composição e trazer esse tchan extra, eu acho que é... era o meu foco aqui pra fazer esse... esse processo todo ficar mais brilhante, mais gostoso. Ah, e antes que eu me esqueça, fica aqui o aviso pra você entrar no site brushrush.com.br e inscrever o seu e-mail para não perder as próximas promoções de descontos de curso que estão vindo aí em novembro. O Black Friday vai chegar pra você não perder, ficar ligeiro. Inscreve o seu e-mail lá. Se você já tá com o e-mail escrito, fique tranquilo. O que você pode fazer agora, provavelmente, é ficar curioso pra conferir esse vídeo aqui que vocês estão vendo com uma hora inteira de duração. Imagina só esse mesmo vídeo com uma playlistzinha e todo esse processo acelerado bem na maciota pra você ver tudo que eu tô usando aqui dentro do Clip Studio pra fazer essas ilustrações. Isso você consegue conferir se tornando um membro aqui do canal e ganhando o seu cartão de acesso nível 1 que você consegue conferir aí os links aqui embaixo também, um botãozinho ali que brilha pra você se tornar um membro e ter acesso a esses uploads mensais aí de novidades com uma hora de duração de processos acelerados, certo? Uma coisa que acabou acontecendo enquanto eu tava pintando esses personagens foi eu ter algumas ideias diferentes das inspirações originais. Então, eu tentei ver se eu conseguia trazer outras harmonias de cores ali pra ver se eu conseguia fazer uma coisa diferente. Todas as vezes que eu tentei nesses três personagens, eu acabei voltando pra solução original dos inscritos e eu falei, eu acho que assim fica melhor mesmo. E eu achei isso curioso assim, porque a princípio eu pensei em tentar trazer umas combinações um pouco mais fortes assim de temas, né? Então, por exemplo, a Tubaroa ela tem uma camisetinha verde e ela tem o sapato amarelo e o olho dela é um pouco amarelado e aí eu fiquei assim, será que se a camiseta for amarela também funciona? Só que aí eu acho que acabou acontecendo o efeito um pouco contrário, acabou ficando um pouco parecido demais com o Urineu que já tem bastante amarelo na roupa, mas também eu acho que ficou um pouco monotone demais assim, né? Porque ela já é azulzinha, a calça já é um tom de roxo acinzentado, então ficava só azul e amarelo que são cores complementares assim próximas, né? Mas o verde ele é mais análogo, ele é mais próximo do azul, então é uma transição mais natural de cores pra gente ter mais destaque pra esses elementos amarelos, né? No olho ali e no sapato, então eu acho que tem essa mistura também, né? na hora de escolher as cores pros nossos personagens, faz muito sentido que a gente tenha cores principais que são a maior parte daquele personagem, cores secundárias que dão ali um destaque e uma terceira cor que é aquele pontinho claro diferente, aquele detalhe bem pequeno mesmo mas que dá aquele brilho extra pro personagem, a cereja no topo do bolo, literalmente assim, sabe? Então o bolo inteiro tem uma cor principal, tem uma segunda cor de recheio e tem a cereja no topo, então fica aí, a referência tá fazendo sentido, tem que transformar o desenho num bolo, né? Então como é que eu deixo em bolo esses bonecos aqui? Outra coisa que eu tentei pensar no Irineu também era fazer essa ideia dele ter, né, essas fumacinhas mágicas vindo atrás dele ali e nesse processo eu acabei fazendo o pandeiro flutuante dele ficar meio que no meio das duas mãos dele assim, né? Então ele tá meio que fazendo esse movimento aqui e também tentei trazer um pouco dessa sensação de levitação de personagem flutuando que é meio que uma regra de quase todas essas referências do World Flipper, os personagens eu estou flutuando ou no meio de um pulo ou em queda livre, né? Alguma dessas coisas assim. Eu achei isso muito interessante e tentei trazer isso mesmo, né? Que é outra coisa que favorece esse frame mais quadradinho. Então até a moedinha que tá ali no peito dele também subiu um pouco com a gravidade, né? Então tá tudo meio que flutuante, o tecido, né? Desse pano dele aqui que ele tem. Eu tentei trazer isso. Acabei percebendo mais pra frente também que esse pandeiro ele não é um simples pandeiro, é um pandeiro bem mágico, bem interessante, né? Então eu trouxe outros elementos inspirados naqueles efeitos visuais maneiros que estavam ali naquelas referências e trouxe pra cá esses brilhinhos e algumas coisas diferentes. Deixei o pandeiro todo dourado e luminoso, né? Uma coisa que eu acabei inventando aqui é que tal qual o Motoqueiro Fantasma, ele também tem uma espécie de iluminação interna que vem aqui debaixo da gola dele e essa iluminação é bem amarelada. Então eu imaginei que os poderes dele são mais amarelos, assim, e deixei as nuvenzinhas de trás com um tom mais azulado justamente pra criar contraste, né? Eu tentei até fazê-las amareladas ou com cores mais quentes, mas ficou parecendo queijo cheddar e eu acho que isso não foi a minha intenção, né? E se vocês repararem, né, a parte de efeitos, né, que eu vou desenhar, que é a última parte que vocês estão vendo, a água tem alguns segredinhos, né? No sentido em que a água está fluindo, né, você tem gotinhas que se perdem pra trás, né? Você tem aqueles restinhos que acabam caindo e esses espaços vazios que criam essas bolhas, né, essas bolsões de ar e ficam aqueles compridinhos bem fininhos de água. Então, pra desenhar a água eu precisava prestar atenção nessas particularidades do movimento, né? Pra desenhar a fumaça era uma outra tensão, a forma tinha que ser mais arredondada, ela tinha que fazer esses movimentos arredondados mais vezes, né, do que na água, então a água era muito mais lisa e no último eu falei eu preciso de um efeito especial pra colocar nesse besouro maneiro, né? E o que eu acabei fazendo foi colocando uns raios porque eu sabia que tinha tudo a ver com os poderes dele e o Sansorial vai conseguir explicar pra gente, né, quais são esses poderes que eu sabia que existiam no personagem dele. Mas também foi um desafio fazer essa quebra e essa troca de direção de linha bem abrupta pra criar essa impressão do raio, né? E eu acho que esse é um aspecto do desenho que a gente negligencia muitas vezes, viu? Que é esse de como é que a gente faz o desenho de coisas que não são os personagens, né, mas são essas partículas em movimento, esses fluxos, essas fumaças, as águas, os raios, né? Tudo isso a gente consegue dar um sabor diferente pro desenho e essa também era uma das minhas intenções aqui de estudo com esse processo todo que eu trouxe aqui pra vocês. No final das contas, deu mais de sete horas de trabalho aí de desenho pra fazer essas três ilustrações. Eu achei que seria mais fácil, por isso esse vídeo demorou bastante também. Além de que eu tirei uma semana aí porque eu tava meio assim. Eu acho que ficou legal. Pô, eu espero que esse processo todo tenha ajudado vocês inspirado vocês a pensar em composições diferentes, com os personagens em poses diferentes e com efeitos especiais complementares diferentes pra eles também, porque foi essa graça que eu percebi nas ilustrações do World Flipper e foi o que eu tentei trazer aqui pra vocês nesse vídeo de hoje. Espero que tenha sido legal. Agora vamos ver a apresentação final dessas ilustrações com a animaçãozinha do Sr. Cronagon, o editor aqui do canal. Vamos ver isso aí, pessoal, simbora. Aí tem uns negocinhos, uau, nossa. Ah! E esses foram os três desenhos dos inscritos que eu escolhi pra refazer no meu estilo e com algumas influências que não são tão parte do meu estilo, mas que eu achei que valia a pena tentar traduzir e pensar nelas, né? Pessoal, fica aqui a última dica desse vídeo que é separe esse tempo de fato pra encontrar referências que te inspiram e estudar elas de forma mais profunda, tentar reproduzi-las de alguma maneira, ver o que tem ali que você pode agregar no seu trabalho e o que tem ali que não cabe, né? Eu acho que isso é muito importante também. Então aqui eu tentei ir pra uma estética bem anime, fazer uma finalização que é diferente da que eu tô acostumado, mas que é muito elegante, é muito bonita e, pô, tô muito feliz com o resultado desses três desenhos aqui, tô muito orgulhoso deles. Espero aí que, né, tenha sido do agrado também dos inscritos originais e se você quer ter a oportunidade de ter um personagem seu desenhado por mim aqui no canal, me siga lá no BlueSky, no BlueSky, me siga nas outras redes sociais e a gente se vê em breve, pessoal, então, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e... Falou!